Música Aqui nós estamos recebendo 19 atrações, todas elas voltadas para a economia criativa. Então o MICBR tem reunido nesses 7 dias de programação Muitas atividades nos setores de moda, gastronomia, design, games, música. Nesse evento MICBR a gente está fazendo várias mesas de debate aqui no Nimes Cultural que nos proporcionou esse local magnífico para a gente debater, discutir O que é essa economia criativa? Ligada aos temas da OEI Então a gente fez mesa de educação empreendedora Como é que se faz essa educação na escola, nas universidades e desenvolve esse espírito criativo, essa economia que é o desenvolvimento humano As pessoas se desenvolvem a partir dessa experiência delas Música É visar esse protagonismo humano Cultura não é a cereja do bolo Que a gente pode tirar que o bolo vai ter o mesmo sabor Sem cultura a gente não tem o fermento necessário para uma sociedade crescer Para uma cidade se desenvolver Música A gente passou aqui duas horas conversando sobre a exportação da cultura popular brasileira E a gente levantou pontos muito importantes das histórias de cada um, de cada organização Dos nossos históricos de dificuldades e fortalecimentos, de oportunidades e de ameaças Mas para mim o mais importante é exatamente a criação das redes Nos fortalecer enquanto empreendedores e agentes culturais Aprender com as metodologias, com as inovações que os próprios grupos das culturas populares trazem Música Música Música